Oi, meu nome é Davi do Santos, hoje eu vou ler a cabritinha vermelha. A mamãe cabra, a mamãe cabra, pediu para entregar suas frutas vermelhas para a bobozinha. Aí, ela falou, tem um bando de lobos na floresta. O lobo falou, a gente só come verduras. O lobo enganou a cabritinha. Aí, o lobo pegou a orelha dela. Aí, ela falou que vai para a casa da bobozinha vermelha. Quer dizer, vermelha. Aí, aqui. Aí, o lobo pediu para ela ir para o caminho mais, bem longe. Aí, o lobo foi para o caminho mais, aí, o lobo comeu a bobozinha. Ela estranhou. Ela perguntou, que olheira grande você tem? É para te ouvir melhor. Que nariz grande você tem? É para te cheirar melhor. Que boca grande você tem? É para te comer. Aí, o caçador tirou o pano e cortou a barriga do lobo. Aí, o lobo saiu com o hino de raiva. E aí, o caçador pegou o chapéu vermelho da chave. E aí, o lobo saiu com o lobo da cabritinha vermelha. Aí, o que é exemplo que pegou o lobo? Aí, ele deu. E, filha a história, o lobo ficou com o hino na noite inteira. Eu entendi que o lobo comeu a cabritinha, mas não conseguiu, porque o caçador tirou todas elas. Tirou as duas. E fim da história.